Então, vou botar o raciocínio, vamos lá de novo, vamos pegar o princípio do cristianismo, ok? Jesus escolheu doze, respondendo a sua pergunta, escolheu, ok. Os doze aceitaram o seguido, não foi fácil, ou foi? Não. Hoje é a mesma coisa? Não. Hoje quando a pessoa diz que segue Jesus, a pessoa está fazendo aquilo que os doze fizeram para estar seguindo esse tal de Jesus que diz que segue? Não. Primeiro que não tem que ter nada. E hoje as pessoas, eles não querem deixar de ter, é o contrário de hoje, elas querem ter tudo. Por isso que eu falo que os valores estão invertidos no verdadeiro cristianismo. Porque para mim montar uma igreja, eu não teria nenhum lugar, ser igual a Jesus, não teria o direito na cabeça, não teria o tempo. Por que Jesus não teve tempo? Jesus não falou para os apóstolos construírem templos, adentrarem lá e levarem o público para lá, está escrito isso? Não. E em um momento em que Jesus falava isso para os doze. Pelo contrário, vocês não tem onde reclamar a cabeça de vocês. Onde vocês entrarem e vos receberem que a vossa paz esteja lá. Mas se vocês chegarem e entrarem e fizeram, sabe o que vos fizeram? Bate para outra. Mas o que você entende? Fazer discípulos, fazer discípulos. O que você entende por isso? Fazer discípulos. Jesus falou para quem fazer discípulos? Ok. Os discípulos fizeram? Fizeram. Então, mas de que sentido que eles fizeram discípulos? Igual eles fizeram. Igual eles fizeram. Então, isso é o cristianismo público, único, que Jesus instituiu. Aí eu tive o que o Senhor passou para nós. É, tipo, a gente sempre fala no contexto da época, só que a época do Senhor Jesus não é a mesma época que a mostra. E aí? A cultura, certo? Exato. O princípio não é único? Tem que ser. Se eu tenho que seguir Jesus, eu tenho que seguir de que forma? Da forma que ele exigiu? Vamos lá. Tinha dinheiro no tempo de Jesus? Tinha potência? Tinha? Hoje não tem? Tem. E hoje para eu seguir Jesus, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir atrás do dinheiro? Não, mas aí é que tá, professor. Eu não sou obrigado a seguir o curso do mundo. Não, não precisa da religião. Vou explicar o contexto que você falou. Tipo assim, é, o professor, dá a mesma coisa, mas eu não sou obrigado a seguir a mesma coisa. Deixa eu te explicar aqui, ó. Preste bem atenção. Você não vai entender. Jesus falou para os filhos atrás de dinheiro? Não. Então, que raio que tem que estar aí hoje na igreja atrás de dinheiro? Não, não. Eu não sou obrigado a seguir o curso. É isso que eu tô falando. É outra coisa. Jesus montou alguém com o free temple? Claro que não. O que você tá fazendo lá dentro, então? Não. Mas é, só. Mas é que dá. Hoje, nós estamos tendo isso. Nossa, mas isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Você está indo contra Jesus. Jesus mandou os apóstolos com o free temple? E o que vocês estão fazendo lá dentro hoje, então? Você está indo contra Jesus. Jesus é só isso. Não. É isso que eu estou explicando. O professor, só a gente lá. Espera aí. É isso que eu vou entrar agora. Deixa eu entrar. É diferente, não é? Então, Jesus mudou? Não. Jesus, agora, Jesus é Deus. Veja aí. Jesus é Deus, gente. Jesus é Deus. Pra vocês ou não é? Jesus sabia que aconteceu em 2012? Sabia ou não? Vocês sabiam porque não mandou os apóstolos com o free temple, então? Por quê? Porque na ocasião não encaixava. Não encaixava? Não encaixava? Pra reunir público igual a gente, não encaixava, não? Onde que eram as igrejas? As cartas que todo mundo escreveu pra onde que era? Ô, gente. Era nas casas. Por que não faz hoje nas casas de novo? Porque agora, sabe por que é que isso é o tempo? Pra pegar o dinheiro do povo, sim. Tá isso? É isso que eu tô falando, isso não é cristianismo, não. É pra aplicar dízima, é pra aplicar oferta, é pra aplicar cura, é pra aplicar campanha. Quando foi que Jesus mandou alguém fazer campanha? Me prova lá, livre agora. É um monte de coisa, gente. Isso é sistema religioso. Isso está fora do cristianismo. Isso Jesus nunca pregou. Isso não é cristianismo pra mim. Por isso que hoje eu não sigo nenhuma, apenas isso. Isso eu não sigo. Agora, você quer colocar para a parede, você tem que pagar, você tem que pagar a luz, você tem que pagar isso, você tem que pagar aquilo, você vai querer conforto. E Jesus não falou nada disso. Agora, você quer que Jesus... Eu falei, por isso que você não... Mãe, 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 pai, de momento, senta, entrou o dinheiro. Isso é antibíblico. Escuta o que eu tô dizendo. Antibíblico. Jesus nunca falou pra ninguém fazer isso. Tá todo mundo fazendo. E depois que a bênção é de Deus. Eu tô fora disso. Vediam o quê? O que eles tinham e davam os cobrinhos que não tinham. Isso é chamado de igreja. O que é a igreja? É o que eu tô explicando. Para ajudar aqueles que não tinham. O que é a igreja? É ver o que é comum a todos. Tá bom. O que você acha que naquela época... Igual, por que aconteceu? O que tinha gente correndo de fome? Tinha gente passando fome e fazia o quê? Opa. Falou, você é empresário? Vamos ajudar. Mas ele foi por causa da perseguição? Não, sim, também. Teve perseguição. Mas tinha tempo. É isso que eu tô falando, gente. É isso que eu tô falando. Igreja é isso. Igreja não vai ser de parte de parede. Igreja, você vê o que é comum. Igual, nós estamos aqui, não estamos? Eu não conheço a vida particular de cada um. Eu não sei a necessidade de cada um. E ninguém sabe a minha. Eu não sabe. Só que Deus não pode fazer. Só que Deus não sabe fazer. O que que era? Era uma comunicação. Por quê? Você acha que Deus moveu o meu coração? Gente, Deus me revelou, fulano, Cristo. Não. As pessoas se reuniam. Na cara lavada mesmo. Filho, conta, conta pra nós a tua vida. Isso que é lindo. Não é vergonha você contar as suas deficiências. Agora, onde é que você conta? Quando você pode contar. Que as pessoas podem te ajudar. Agora, você vai contar a sua necessidade pra você ser envergonhado. A pessoa lhe faz debochar. Por isso que eu falo que isso não é verdadeiro cristianismo. Isso não existe. Onde que isso aí existe hoje? E por isso que eu falo, gente, esse cristianismo hoje, eu não vivo mais. Porque eu tô vendo que tá tudo fora. Vou fazer o quê? Vou passar raiva? Vou passar nervoso? Então, eu prefiro passar nervoso só vivo na minha vida. É o bem, eu vou lá, eu tenho que beber, tiver que fumar, eu fumo, tiver que fazer, eu faço. Mas eu faço pra mim, isso vai prejudicar ninguém. E acabou. Eu vou ficar vivendo uma vida de religiosidade? Uma vida de religiosidade que o pastor quer só saber na hora, acabou o curso dele, vai na pílula dele, vai pra carros dele zero, vai pra cadeira, compra a fazenda dele, e o resto se lasque. Eu só quero saber, só do relatório todo mês, todo mês, todo mês, aí quando ele vem com o relatório, tá caindo, ó irmão, vamos fazer campanha. Ó irmão, tem que fazer campanha pra levantar. Só pensando em levantar dinheiro, levantar dinheiro, levantar dinheiro. Que cristianismo é esse?